Na véspera do Dia Mundial do Teatro, os artistas da cidade de Parnaíba reuniram na Câmara Municipal em audiência pública profissionais da classe, políticos e populares para expor e debater a real situação da categoria. Na pauta, a Lei de Incentivo à Cultura. Essa audiência pública é uma transferência também de responsabilidade que todos nós nos sintamos responsáveis por essa tentativa de desenvolvimento cultural de Parnaíba. Daí a ideia de a gente transformar, de trazer para cá um projeto de lei de incentivo cultural. Nós que já fizemos pesquisas pela internet em várias cidades do Brasil, onde foi adotada essa lei e está dando certo. E a gente está querendo trazer para Parnaíba também, porque os artistas de Parnaíba também são carentes na área de teatro, na carente do próprio financiamento da cultura de Parnaíba. Um outro anseio da categoria é a construção de um espaço, onde os profissionais possam apresentar seus trabalhos. A comissão organizadora realizou um levantamento dos potenciais locais onde poderiam ser levantado esse espaço. A possível instalação do teatro municipal nos jardins dos poetas parece não ser unanimidade entre a classe. Existem artistas que não compactuam com a ideia da construção no local. Não compactuam, porque nós não podemos dar passos para trás. Nós temos que fazer um grande impacto com projetos de educação aliadas à cultura. Por muitos anos a educação e cultura esteve juntos em ministérios, em secretarias. A Secretaria de Educação e Cultura, Cultura e Educação. Então a educação e cultura andam juntas mesmo, são bases. Então as pessoas reclamam da sujeira, reclamam de que o espaço está abandonado. Não é porque lá não é um lugar sem atenção pública, é porque é um estado mesmo de educação. A condição da nossa educação faz com que lugares sem cuidado, sem cuidado público, fiquem à mercê das pessoas urinarem, fazerem suas necessidades. Mas o Jardim dos Poetas é um lugar para promover a literatura. Uma das mais nobres artes que a poesia devia ser abraçada, abraçada por toda a cidade e abraçada pelo poder público. Elaborado pela comissão organizadora e exposto os principais pontos de interesse dos artistas, o pré-projeto de lei de incentivo à cultura foi entregue ao vereador Cardoso do PT, escolhido pelos artistas como representante da classe. Então vamos estar dando encaminhamento, pesquisar na lei, fazer uma leitura e ver qual a melhor forma de nós estarmos contribuindo para a cultura de nossa cidade. A audiência pública hoje é considerada um marco histórico na cidade de Parnaíba e Johnny Clay, presidente da SATED Piauí, Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos e Diversão, avalia o movimento realizado pelos profissionais de arte da cidade. A gente vive um momento histórico em Parnaíba, a segunda maior cidade do estado, se mobilizando em torno de uma questão importantíssima, a construção de um teatro e a implantação de uma lei de incentivo cultural. Com essas iniciativas, o poder público colocará de vez Parnaíba no rol das grandes cidades brasileiras em desenvolvimento.